O mês de junho é aquele mês muito especial que chegou como o mês do amor e nasceu há muito tempo atrás quando um empresário paulista, que era comerciante, viu que no mês de junho não havia nenhuma data comemorativa. E aí, pensando nos santos católicos, e Santo Antônio é o santo casamenteiro e São João é o santo das festas, ele criou o Dia dos Namorados, que acabou se tornando o Dia do Amor. E nesse mês a Louvre vem oferecer a você um desconto de 20% na segunda peça que você adquirir. Não importa se é feminina ou masculina, aquele presente para o seu namorado, para a sua namorada, para o seu marido, para a sua mulher, para o seu amigo, para o seu filho, ele está aqui na Louvre. E a gente vai mostrar um pouquinho do muito que nós temos aqui. Por exemplo, você pode presenteá-lo com peças básicas, né? Nós temos camisetas muito bonitas, como multimarcas, a gente trabalha com a Animale, com a Lecessi, com a Forum, com a Sacada e muitas outras. Veja, por exemplo, essa camiseta, que é toda estilosa, toda bonita e você pode comprar para ele e para ela. Lembrando que na segunda peça você tem 20% de desconto. O tricô também, que vem em várias versões, tem pools muito bonitos, esse curtinho, nesse tom natural, mas tem muitas cores e todos os tamanhos. Ou a calça jeans, que compõe super bem com camiseta, com camisa, com tricô, como você gostar. Masculinas e femininas em várias versões, vários modelos e todos os tamanhos. Então, vamos comemorar o mês de junho aqui na Louvre, Ribeirão Preto, na Rua João Penteado, esquina com a São José. Tchau. 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 Tchau.